Olá pessoal, bem-vindos à garagem de baguette. Obrigado por estarem aqui no canal. Ouvei o pessoal que me deu para mostrar o material que eu utilizo para filmar os vídeos do canal. Então, temos tudo aqui na bancada. Vamos começar já aqui por uns acessórios que, por exemplo, temos aqui este foco de LED. Vocês podem ver, isto é algo relativamente simples. Tem aqui uma função que é luminosidade máxima, depois menos luminosidade. Depois temos aqui o pisca-pisca e desligamos. Eu depois já mostro isto mais ao pormenor. Depois temos aqui este extensor, que isto tem aqui várias curvas. Portanto, vocês podem ver, isto dá para puxar aqui para o lado. Depois assim para este. Depois podemos pegar aqui neste e puxá-lo também para o lado. Se eu conseguisse agora só com uma mão. Pronto, este está bastante preso. Mas vocês podem ver que isto dá para fazer aqui uma extensão e dá para rodar. Por exemplo, se quiserem colocar uma câmera num dos suportes, por exemplo a Ventosa, conseguem depois deslocar aqui a câmera ou o que é que seja para a posição correta. Depois temos aqui um adaptador também para colocar na cabeça. Eu basicamente usei isto muito pouco. Acho que só o utilizei num vídeo com o pessoal do canal Esmaga. Fomos lá dar um jeito no Datsun e acho que utilizei isto. Mas não me dá assim muito jeito. Já me deu mais jeito. Foi para utilizar o foco de LEDs aqui agarrado nisto, na cabeça, para ver as coisas melhor. E assim deu-me jeito. Eu depois já vejo se arranjo um para colocar ao peito. Que este aí se calhar está com uma visão, um nível de visão um pouco melhor do que este na cabeça. Depois temos aqui um selfie stick. Podemos ver, isto é algo também relativamente simples. Isto também estende aqui. Deixem só puxar assim. Pronto. Fica com este comprimento. Não é assim muito, mas é o suficiente. Peraí, aqui ainda falta um clique. Pronto. Ainda falta aqui a outra parte. Pronto. Podem ver. Mesmo assim, ainda fica aqui com uma boa extensão. E dá para fazermos vídeos a filmar a nós mesmos. Isto depois é só rodar e se tranca. Isto agora só com a mão. Não vai ficar bem trancado. Mas depois entretanto trato disso. Também tem aqui a fita para colocar aqui na mão. Ou seja, à volta do pulso. Para segurar isto. E caso aconteça alguma coisa e que caia, sempre fica agarrado aqui no pulso. E não há stress. Agora não quer sair daqui. Pronto. Depois temos aqui a ventosa. Que eu uso aqui com este adaptador. Que é para colocar aqui a câmara. E basicamente este é o suporte ventosa que eu mais uso para gravar os vídeos no carro. Praticamente todos os vídeos que eu filmei, foi utilizado com esta ventosa. Ela não é nada do outro mundo, mas para o peso da câmara, que eu já vos mostro, também não é preciso nada do outro mundo. Eu utilizo isto também no carro para segurar o telemóvel com um adaptador parecido com este. Mas este aqui é ajustável. O outro tem uma mola e é de plástico. Mas utilizo um destes e é tranquilo. Isto agarra o suficiente e não cai. Depois passamos aqui para outra ventosa. Mas que tem três ventosas, como podem ver aqui. Isto basicamente depois tem aqui estes manípulos que é para trancar as ventosas. E depois tem aqui o adaptador também para o suporte da câmara. Esta ventosa, isto também não é nada do outro mundo, mas tem funcionado. Só me aconteceu uma vez colocar isto fora do carro e houve uma das ventosas que se descolou ligeiramente. Mas as outras seguraram-se tranquilo. Portanto, se vocês quiserem algo parecido, comprem uma com melhor qualidade. Já que esta foi um pouco mais barata, apesar de nunca me ter dado problemas. Depois temos aqui o suporte para o telemóvel. Eu já fiz algumas lives com este suporte. Basicamente eu posso colocar isto no tripé, com extensão, o que é que seja. E depois temos aqui este manipulo, que a gente vai apertando ou desapertando, conforme o tamanho do telemóvel. E depois é só dar aqui um aperto e seguramos o telemóvel no sítio. Como podem ver, isto está aqui a apertar. Depois tem estas partes de borracha aqui, que isto não estraga o telemóvel. E isto é muito, muito bom. Este suporte é todo em metal. Ele foi um pouco mais caro que aqueles suportes de plástico, mas isto também a qualidade é completamente outra. Depois passamos aqui para o suporte das câmeras. Normalmente é este suporte. Este aqui é para duas delas, apesar de uma já não estar nas melhores condições. E como podem ver aqui, esta parte do ecrã está um bocado desfazada de um dos lados. Mas é mesmo normal. E há uma outra câmera que o ecrã está mesmo a meio. E tem um outro suporte, mas basicamente é o mesmo estilo. E depois tem aqui este adaptador, que é basicamente igual a este aqui. E que agarra aqui na parte de baixo. E depois podemos colocar, por exemplo, aqui no tripé, que eu também já vos mostro. Podemos pôr as várias sítios que é necessário. Isto é relativamente padrão, é estilo GoPro. Temos aqui também este tipo de adaptadores, que é ao contrário. Ou seja, aqui é a fêmea. E basicamente é para segurar nos tripés, para depois ter aqui o adaptador para as action cams. Temos também depois aqui um carregador. Isto é essencial. Apesar deste carregador ser meio chinoca. Ele diz que aqui suporta duas portas a 2.1 amperes. E duas a 1 amperes. Pelos testes que eu fiz, realmente se se colocar aqui numa das portas de 2.1 amperes e só numa de 1 amperes. Ele realmente faz o que é suposto. Mas se começarmos a sobrecarregar isto aqui um bocadinho. Na realidade já não é tanto, mas carrega suficientemente rápido. Depois temos também aqui um cabo USB. Para carregar as câmeras. Podem ver, temos aqui o USB. E basicamente eu depois já dei aqui um reforço. Que estes cabos costumam sempre trilhar, eu também utilizo isto nos telemóveis. E começam aqui a ficar trilhados e rebentam os fios lá dentro. Portanto, temos aqui um carregador que dá para carregar várias coisas ao mesmo tempo. Depois temos aqui as baterias. Acho que são de 1.050 mAh, exatamente. Isto é para as action cams. Isto é diferente das baterias que esta câmera usa. Mas eu também já vou aí mais tarde. Mas basicamente tem estas baterias de reserva. Que vão ser utilizadas com este carregador. Ou então podem ser carregadas diretamente nas câmeras. Mas eu também tenho este carregador duplo. Que podemos depois utilizar ali com este carregador aqui. Portanto, podemos ligar isto aqui por USB. Como podemos ver, tem aqui a porta USB. Se isto quiser focar. Pronto, temos aqui. Isto está para carregar duas baterias ao mesmo tempo. E dá bastante jeito. Depois, quando ando com o carro em viagem. Tenho sempre aqui um carregador de esquerda. Também com duas portas. Aqui podemos ver que uma é de 1A. E a outra de 2.1A. E é mais ou menos o esquema do outro carregador ali para a tomada. Isto realmente carrega relativamente rápido. Eu mandei vir isto. Acho que foi da Gearbest. Não conheci esta marca. Mandei vir um bocado à toa. Mas realmente resulta o que é suposto. Nunca tive nenhum stress com isto. Depois, vamos passar aqui para o tripé. Basicamente, este tripé já está mais que usado. Eu já tive de dar aqui um reforço com fita isoladora. Isto basicamente já tem 3 anos. Ou o que é que é de uso aqui na garagem. Ou seja, estendar aqui aos trambolhões e tudo mais. Já sabe como é que é. Até já perdeu aqui um dos pés de borracha. Podemos ver aqui. E então, basicamente, isto é um tripé muito simples. Pronto. Construção muito simples. Isto é tudo aqui em plástico. Mas, basicamente, depois temos aqui vários ajustes de ângulo. Podemos também rodar aqui a parte onde tem a câmera. Podemos rodar isto. Temos aqui a parte da inclinação também aqui com esta parte. Portanto, se quisermos filmar mais para baixo ou mais para cima. E depois temos também aqui um ajuste aqui na própria parte de cima. Portanto, isto tem aqui vários ajustes. Depois temos aqui estas patilhas também. Foi mal escolhido. Porque este aqui está sem a tal base de borracha. Mas, pronto. E depois podemos escolher aqui as várias alturas dependendo da nossa necessidade. Eu, na realidade, havia de comprar um outro igual a este. Ou com uma qualidade um bocadinho melhor. Para ver se dura mais tempo. Apesar de 3 anos andar aqui aos tombos. Não está nada mal. E havia de arranjar um ainda maior. Para ficar bastante alto. Para filmar algumas cenas que este aqui não me permite. Porque não tem altura suficiente. Agora, aqui o foco de LEDs um pouco mais ao pormenor. Eu já coloquei aqui a câmera no tripé. Então, vamos abrir aqui a parte de trás. Isto é completamente estanque. Tem aqui uma vedação. Tipo um o-ring grande. O que aconteceu é que isto já está um pouco sujo. Porque eu, às vezes, estou a utilizar isto na garagem. Tenho aqui o cabo de energia. E isto fica assim aberto. E, às vezes, apanha com um bocado de pó. Então, se uma pessoa quiser utilizar isto debaixo de água. Tem de se tirar isto aqui e lavar. Mas, basicamente, eu já tive aqui problemas com a porta USB. Descravou-se lá dentro. Mas, eu abri e consegui arranjar. Isto também tinha dado uma grande queda. E, assim, também não há milagres, não é? Isto, pois, basicamente, tem aqui duas baterias. A ver se eu consigo tirar. Pronto. Tem aqui uma. E tem aqui a outra. Esta está mais difícil de sair. Pronto. Isto aqui diz que é de 1160 mAh. Pronto. 3.8 volts. Tem duas destas. Isto, realmente, depois de carregado. Mesmo a 100%. Isto dura bastante tempo. Bastantes horas ligado, mesmo, no máximo. Dura bastante tempo. Quando está um bocado descarregado. Se a gente quiser isto no máximo. E tiver mesmo com o carregador. Às vezes, mesmo assim, começa a fraquejar. Baixa, automaticamente, a luminosidade para o nível mais abaixo. E fica assim. Depois, entretanto, volta. Portanto, eu aconselho mesmo é carregar. Até à totalidade. Até ficar completamente cheio. E, depois, aí, podem ligar a alimentação. E ele vai se manter sempre na luminosidade máxima. Depois, vamos passar aqui para a Action Cam. Que eu utilizo agora mais para as time-lapses. Raramente agora uso para filmar os vídeos. Mas era o que eu utilizava. Era sempre esta câmera. Antes de arranjar esta que eu estou a filmar agora. Então, basicamente, isto é uma Econ H9R. O R é que tem o controle remoto. Acho que dá para ler ali. Remote. Eu, apesar de não utilizar o comando de remoto. Bom, não vejo necessidade nisso. Mas, basicamente, pronto. Isto liga-se aqui. Fica-se a segurar. Entretanto, ele liga. E, pronto. Está pronto para gravar. Podemos ver aqui. Isto é um cartão, acho que é de 32 GB. Já não sei muito bem. Ele já tem algumas coisas. Mas isto dá para a volta de 4 horas com um cartão de 32 GB. Portanto, se tiver um cartão maior. Acho que isto vai até 64 GB. Acho que o de 128 GB já não dá. E conseguem utilizar durante muitas horas. Depois, isto tem aqui várias opções. Eu acho que não vale a pena estar aqui a mostrar muita coisa. Mas, pronto. Tem aqui, depois, várias opções. Tem a resolução de vídeo. Tem aqui, pronto, 1080p, 4K, 2.7K, blá, blá, blá. Ah, está aqui. Acho que eram estas opções que eu queria ver. Estava ali a ver outras que não tinha nada a ver. Está aqui a dizer. 720p a 120 frames por segundo. Portanto, isto está para fazer, se vocês quiserem, aí uns slow motions. Dá para filmar a 120 frames. Apesar de ser só a 120p. Que já é bastante bom. E dá para fazer aí uns slow motions com esta taxa de frames a 120. Depois é só desacelerar aí para 30 ou mesmo 60. E fazendo uma desaceleração ainda. Dá para fazer aí um slow motion porreiro. Mas, pronto. Basicamente, é só isto. Vou desligar aqui. Vou só tirar o cartão para vocês verem. Eu não estou a conseguir ver bem. Ok, já está. E isto, basicamente, tem aqui um cartão de 32 gigas. Exatamente. Está aqui 3. Isto é a velocidade dele. Este cartão já é bastante bom. Tem uma velocidade bastante porreira. E depois tem aqui a bateria. Que é basicamente igual àquela que vocês viram ali. Aquelas de reserva. Não quer vir. Pronto. Já está aqui. Podem ver. É o mesmo tipo de bateria. E depois também é muito fácil trocar as baterias. E o que eu faço quando tenho no carro. É colocar o carregador disqueiro. E isto mantém-se tranquilo. Sem qualquer problema. Pronto. Vamos guardar aqui. Isto é uma caixa estanque. Mas eu estou a utilizar com a tampa que é aqui rasgada. Que caso eu esteja a utilizar em algum sítio. Que eu não queira que a câmera se estrague. Posso colocá-la aqui. E isto continua a gravar ainda parte do som. Apesar de ficar um pouco abafado. Sempre grava parte do som. Depois passamos aqui para a câmera. Que eu estava a utilizar antes daquela action cam. Basicamente o início do canal foi todo feito com esta câmera. Isto até custa a sair. Porque ela. Aqui o tamanho dela não é bem o correto. Isto a lente até batia aqui. Neste plástico. Pronto. Vocês podem ver que isto não está fácil. Mas pronto. Já saiu. Eu não sei se isto vai dar para focar ali ou não. Não sei se vocês conseguem ver. Mas a lente. Está meia estragada. Não sei se vocês conseguem ver. Mas pronto. A lente está ali um bocado estragada. Que isto foi um vídeo que eu fiz. Isto estava sempre a cair com o tripé. Que ia tudo junto. Até que bateu no chão. E partiu um bocadinho da lente. Rachou ali um bocadinho. E pronto. Começou a dar a base naquela zona. E acabou-se. A ver se ela liga. Eu já não tenho isto aqui há bastante tempo. Pronto. Já ligou. Isto basicamente é aquela. Mas é a réplica daquela. Ou seja. Esta aqui não diz Econ. Apesar de ter sido vendida como uma Econ. Mas não é Econ. Porque a Econ também já é uma réplica da GoPro. E estes fizeram uma réplica da réplica. Portanto vocês vejam lá bem. Mas isto até filmava por rar. Não tinha assim grande estresse. Foi mesmo só o problema da lente. E também tem uma situação. Não sei se vocês conseguem ver aqui ou não. A lente tipo fica um bocado mais saída do que a outra. Então talvez por isso. Batesse aqui no fundo da caixa. Mas nunca se estragou a lente por causa disso. Mas basicamente é o mesmo esquema. Tem mais ou menos as mesmas opções. Apesar de não dar para fazer os slow motions. Ter lá a opção. Mas ele realmente depois filmado. Não fica com essa taxa de frames. É interpolado e não fica. Mas pronto. Isto foi no início do canal. Foi utilizado sempre esta câmera. Eu depois entretanto tinha arranjado esta aqui. Que fazia realmente os slow motions. Isto foi para outro objetivo. E acho que nunca quase cheguei a utilizar esta para o canal. Mas basicamente isto é parecido aí com as outras. Só com a diferença que em vez de ter custado. E à volta de 50 euros. Ou 50 e tal euros. Até 60 vá. Esta custou 17 euros. Vocês podem não acreditar. Mas esta câmera custou 17 euros. O meu irmão tinha comprado em promoção por 18. E eu mais tarde arranjei outra promoção por 17 euros. Basicamente é o mesmo funcionamento. Leva cartão de memória até 64 gigas também. E depois temos aqui várias opções. Por exemplo aqui. Acho que está 1080p a 30 frames. Dá para meter 1080p a 60 frames. 4K para 30 frames ou 25 frames. Ou o que é que é. Dá para pôr também 2.7K. Acho que não dá 60. Mas deve dar para ir os 30 frames. E também tem a opção dos 720p a 120 frames. Portanto dá para fazer slow motion. E realmente faz. Não há qualquer problema. Tudo isto dá para ligar também por Wi-Fi. Tendo a aplicação. Ou seja. Todas estas câmeras. Dão para ligar por Wi-Fi. tendo a aplicação no telemóvel. E dá para ver o que é que a câmera está a fazer. Com o telemóvel. Dá para meter a gravar. Parar a gravação. Tirar fotos. Portanto. Pode dar também jeito. Eu já tive de usar. Porque esta aqui. Ou seja. Aquela que no início do canal eu utilizava. Eu entretanto comprei a outra. Porque esta tinha o tal problema na lente. E também numa das quedas. O ecrã de trás. Às vezes deixava de dar. Ou ficava tudo branco. Então como vocês podem ver. Eu depois tive de utilizar. A parte do Wi-Fi. Com o telemóvel. Para ver o que é que estava a gravar. Portanto. Foi ali. Um ou dois vídeos que isso aconteceu. Até a outra chegar. Mas pronto. Deu para desenrascar. E são estas três action cams. Que eu já utilizei para o canal. Mas basicamente agora. É esta que eu utilizo. Agora. Temos aqui o equipamento mais caro que eu tenho. Nem sequer sei. Porquê que eu fui comprar isto. Porque isto realmente. Não é nada barato. E não é bem o que eu necessito. Para os vídeos. Mas eu aproveitei. E começo sempre a fazer os vídeos. Com esta câmera. E depois as timelaps. Faço com a action cam. Pode estar aí mais à vontade. Pode cair e tudo mais. Esta aqui. Faço tudo o que é falar. E explicar as coisas. Mais ou por menor. E assim não há grande stress. De ela estar no tripé. Cair. Partir-se toda. Porque na realidade. Olhem aqui para isto. Imaginem isto. Estar aqui a filmar. E cair. E bater aqui com a parte da lente. E estragar isto tudo. Também não tinha jeito nenhum. Mas pronto. Basicamente isto é uma Canon G7X Mark II. Já é bastante boa. Isto aqui o ecrã. Dá para puxar para fora. Dá para meter assim para fazer selfie. Portanto vocês podem ver. Está ali a câmera. E então. Vocês agora estão a notar de certeza. Uma grande diferença na qualidade de som. E na qualidade de imagem também. Porque eu estou a gravar com a action cam. É óbvio que eu não consegui gravar esta câmera. Com a própria câmera. Como é óbvio. Mas pronto. Basicamente esta câmera. Tem muito boa qualidade. Faz uns grandes zooms também. Isto às vezes a única coisa. Que me dificulta um bocado. É os zooms. E ele às vezes estar a querer focar. E não conseguir. Vocês já devem ter visto noutros vídeos. Mas eu acho que. Pá. Jogando aí um bocado com as definições. Se calhar a coisa até melhora. Mas basicamente. Vocês depois vejam aí as especificações dela. Mas basicamente. Isto tem aqui um monte de funções. Eu uso aqui na parte de câmera. E deixo estar mais ou menos em automático. O que eu costumo mudar é a exposição. Às vezes quando está muito escuro aqui na garagem. E é a única coisa que eu costumo alterar. Porque eu também não percebo muito de fotografia. Nem nada dessas coisas. Mas basicamente pronto. Comprei esta câmera. Mais na altura para os vlogs. E para mostrar alguns pormenores. Que a action cam não consegue mostrar. Se eu começar a fazer aqui. Como vocês podem ver aqui. Esta câmera desfoca um bocado. Se se aproximar muito. Não dá para perceber muito bem. Ao contrário desta aqui. Que se a gente aproximar muito. Apesar de às vezes o foco não funcionar muito bem. A gente consegue ver tudo bem ao pormenor. E com nitidez suficiente. Para editar os vídeos. Este é o meu setup atual. Basicamente temos aqui um rato. E um teclado básicos. Normais. Temos ali também umas colunas antigas. Mas que mandam uma ganda bejarda. Temos também o headset. Se a gente quiser estar a jogar alguma coisa. Ou estar a fazer uma edição de vídeo mais tranquila. Temos aquele ecrã. Que a gente transformou de um ecrã de portátil. Para um monitor de computador. Depois temos ali também. Action Cam com outro ipé. Que a gente vai utilizar para fazer a live. Temos também ali uma luz. Basicamente é um candeeiro mais antigo. Com uma luz assim um pouco mais fraquinha. Mas que dá para eliminar a cara tranquilo. Quando se está a fazer a live. Tenho também ali um kit de disco externo. Já mais antigo. Só de 300 gigas. Mas dá para eu transferir coisas. De uns computadores para os outros. Aqui não há stress nenhum. O computador propriamente dito. Eu já mostrei no outro vídeo. Basicamente depois troquei a caixa. Coloquei esta caixa. Que este computador. As peças. Parte básica do computador. Foi o subscritor. João Simões tinha arranjado. E vinha noutra caixa. Eu entretanto comprei esta caixa. Que é bastante barata. É da Nox. E fiz este setup assim. Um pouco mais compacto. Se vocês quiserem também. Está aí no meu canal. Um vídeo sobre este computador. O meu fiel companheiro. Huawei P8 Lite 2017. Isto já está um pouco desatualizado. Eu queixo-me um pouco do espaço interno. Ou seja. Da memória interna. Que está sempre a encher. E para receber mails e tudo mais. Tem de andar sempre a fazer limpezas. Mas pronto. Para passar a internet e tudo mais. Que eu agora tenho utilizado a internet no telemóvel. Eu acho que já expliquei aí em algumas lives também. E basicamente eu alterei o tarifário do telemóvel. Para poder utilizar internet aqui. Que aqui não há outra maneira de colocar internet neste momento. Como podem ver. Esta luz não é assim muito forte. Apesar de na câmera parecer que está muito forte a luz. Aqui depois propriamente a iluminação na pessoa. Não fica assim muito forte. E não está a cegar a vista. Portanto isto está tranquilamente para utilizar nas lives. A câmera também fica aqui nesta posição. E é tranquilíssimo de fazer a live. Também não nos podemos esquecer da nossa cadeira. Isto é uma cadeira gaming caseira. Eu mostrei um vídeo sobre isto. Porque isto basicamente era uma baquê de um carro. E eu aproveitei a baquê. E aproveitei aqui a estrutura das rodas e tudo mais. De uma cadeira de escritório que estava estragada. E fiz esta pseudo cadeira gaming. E pronto pessoal. É este o equipamento que eu utilizo para gravar e editar os vídeos do canal. Não é nada destrondoso. Até é relativamente simples. E muitas das coisas são materiais reaproveitados. Que de outra forma iriam para o lixo. Portanto espero que tenhas gostado do vídeo. Caso tenhas gostado do vídeo faz like aí em baixo. Partilha com os teus amigos. Considere subscrever o canal caso ainda não o tenhas feito. E ativa o sino para receberes as notificações dos próximos vídeos. Obrigado e até à próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho